Eu sei que você odiava a Carminha e amava o Tufão. Eu também sei que você sabe a introdução de rei do gado de cor. Se você já sacou do que eu tô falando, então vem com a gente que você vai amar esse vídeo. Finalmente o grande dia, a única coisa que o Brasil faz certo. O quê? Mentira, tô brincando. Pelo amor de Deus, produtores e diretores de cinema brasileiro, tô brincando. Com esse tipo de assunto, que são novelas, o brasileiro tem o dom, meu amigo. Então se prepara, porque a gente vai falar das melhores novelas brasileiras de todos os tempos. Então se liga aí, porque vem só novela sensacional. Em 2016, a revista Veja elegeu o Rock Santeiro como a terceira melhor novela brasileira de todos os tempos. Tudo isso? Então você pode imaginar mais ou menos o tamanhinho dessa novela, né? Ela ia ser lançada em 1975, mas por causa da nossa... Odiada... Controversa, ditadura militar brasileira, eles não deixaram. Já tinha 30 episódios gravados e anúncios na TV já, então tava tudo pronto, entendeu? Já a máquina capitalista já tava rodando, meu amigo. Como tinha alguns temas polêmicos ali, talvez um dos dedinhos, um negocinho... Mas aí passou a ditadura e em 1985 o Rock Santeiro foi pro ar sim, meus amigos. A história, pra quem não lembra ou pra quem não sabe, é do Rock Santeiro. Ah, é mesmo? O nosso querido amigo que esculpia imagens sacras, imagens sagradas ali. Ele defendeu a cidade de Asa Branca, da onde ele morava, dos capangas do Navalhada. Mano, olha que nome top esse, Navalhada. Meu amigo, se eu fizer um filme, esse vai ser o nome do meu vilão. E aí ele acabou morrendo e ele virou uma lenda nessa cidade, né? Depois que ele morreu, começaram a usar a imagem dele pra ganhar, ó, muita grana. E pessoas erradas, que estavam até envolvidas ali, enfim. Só que aí, meu amigo, 17 anos depois, ele volta. E ele volta com ódio no coração. Mentira. Mas ele volta e aí a cobra vai fumar, a porca vai torcer o rabo e vai acontecer tudo que você acha. E tem que acontecer porque essa novela é top e teve uma trama sensacionation. Só pra você ter uma ideia, né? Além de ser sensacionation, tinha atores sensacionations. Regina Duarte, Lima Duarte e José Vilker. Esses são apenas alguns que eu falei, porque senão eu vou ficar falando... E aí fica uma lista de 40 minutos, né? Ela ganhou o prêmio de melhor novela no APCA e no Troféu Imprensa de 1985. Logo depois que lançou, né? E, inclusive, ela foi a novela que teve a maior média de audiência de todos os tempos das telenovelas brasileiras. Ou seja, o pessoal ficou ligado do começo ao fim. Sempre, desde o primeiro até o último episódio, teve muita gente assistindo. Então, é a maior média de todos os tempos. Meu amigo, ponto pro Rock Santeiro, que foi do caralho. Galera, se você é jovem como a gente, você talvez nunca tenha assistido, mas você com certeza já ouviu falar, ou viu em algum lugar, a novela Pantanal de 1990. Isso porque ela tá repleta de memes aí nos canais do YouTube, já muita gente falando, inclusive é considerada por muita gente, como a gente, uma das melhores novelas já feitas e sempre tá em reprise na televisão, certo? E não é à toa porque ela foi considerada pela revista Veja como a quarta melhor novela brasileira de todos os tempos. Tudo começa quando José e seu pai vão pro Pantanal pra começar a criar gados, né? E o seu pai, ele gostava de sair pra caçar gados selvagens. Porém, em um desses dias, dessas caças que ele fez, ele simplesmente não voltou mais. Parece que antes dos pais saírem pra comprar cigarro, eles iam caçar boi. Mas sem perder as esperanças de reencontrar o pai, ele sai todos os dias pra caçar boi a fim de tentar encontrar o pai dele perdido em algum canto por aí. Mas aí o tempo se passa, ele fica rico e aí, enfim, vai história, vai história, vem ele e se casa com a mulher do Rio de Janeiro. Porém, ela não se acostuma com a vida nos campos no Pantanal e foge com o único filho deles pro Rio de Janeiro. E aí, alguns anos depois, quando o moleque já tá grande, ele quer conhecer o pai, ele vem pro Pantanal. Só que aí é uma diferença, né, entre eles, porque o pai dele viveu a vida inteira no Pantanal, é um peão, né, que caça boi pra ficar lá na fazenda. E o moleque cresceu na cidade do Rio de Janeiro. Então eles têm um atrito ali, eles não se entendem muito bem. E aí o filho dele decide voltar pro Rio de Janeiro, mas não sozinho, pois ele leva Juma com ele, que era sua namoradinha que ele arranjou pelos Pantanais. Só que aí é ela que não se acostuma na cidade grande, né, porque ela foi criada pra ser onça do mato, e aí ela volta pro Pantanal. Mas ele, como tá muito apaixonado, fala, então eu vou voltar pro Pantanal e vou viver lá com você e eu vou me acostumar com isso. Que história romântica, né, cara? E a partir daí a trama vai se desenrolando, enfim, coisa de novela que durou muito tempo. Mas pra você ter uma ideia de sucesso, essa novela foi produzida pela TV Manchete e foi uma das únicas que conseguiu passar a audiência da Rede Globo. Você imagina, meu amigo, a Rede Globo geralmente é imbatível em audiência, e essa novela foi capaz de bater os pontos de audiência da Globo quando foi transmitida pela primeira vez. Pra você ter uma ideia, a Globo esticou a duração da novela das oito pra que as pessoas não mudassem de canal pra assistir Pantanal, mas nem isso adiantou e ainda assim continuou sendo topo de audiência. Sério, ela fez tanto sucesso que ela foi exibida pela primeira vez em 1990 e foi reprisada em 1991, menos de um ano depois do seu lançamento original. Hoje em dia quem tem os direitos de Pantanal é a Rede Globo e, pra quem é fã e saudosista, elas já anunciaram que em 2021 agora eles já estão preparando pra fazer um remake de Pantanal, com apenas algumas mudanças no roteiro, mas seguindo o resto fielmente ali do roteiro do Rui Barbosa. Então com certeza a gente vai ver uma produção bem mais legal e bem mais cinematográfica de Pantanal em breve nas telinhas. Você não me rela a mão, senão você morre aqui mesmo. Essa aqui, meu parceiro, essa aqui fez puuuu na audiência, estourou tudo, foi sensacional. Eu estou falando da novela Vale Tudo. A trama principal roda ali mais ou menos entre a Raquel, que é mãe da Maria de Fátima. A Maria de Fátima, que odeia ser pobre e ela é arrogante e desgraçada e tudo de que há de ruim nessa face dessa terra, ela, olha o que ela faz, ela vende a propriedade da família dela e foge com o dinheiro pro Rio de Janeiro pra tentar ser modelo. Meu amigo, que enredo, já começa triste já. E aí a Raquel, sem dinheiro, sem filha e tudo mais, ainda assim vai atrás dela, não sei como, que eu teria abandonado essa filha, e começa a vender sanduíches na praia. Aí a pilantra da Maria de Fátima começa a fazer umas maracutaia lá com o cara, aí esse cara fala pra ela casar com o Afonso Reutmann, que é filho da poderosa e maléfica, e uma das melhores vilãs de todos os tempos do Brasil, Odete Reutmann. Esse cara fala pra Maria de Fátima tentar seduzir ele pra, é, casar com o cara, dar lá o golpe da barriga, ou seja lá o que for que ela for fazer, pra ganhar muita grana. Só que, meu amigo, no meio do caminho havia uma pedra. E essa pedra se chamava Odete Reutmann, entendeu? Eita mulher, difícil de lidar. E você já sabe, né, quando tem duas cobras no mesmo recinto, sai até faísca. As tretas eram épicas. A Odete era tão odiada, mas tão odiada, que no episódio 193, ela foi morta com três tiros ali, ó. Isso é spoiler! Como não tinha internet naquela época, né, não tinha, o pessoal ficava especulando muito, e como o cinema brasileiro ainda não era aquele potência mundial e tal, então muita gente assistia novela, muita gente tinha televisão, e muita gente queria saber, porque, né, esses negócios de thriller, de suspense, muita gente quer saber. Então foram 13 dias angustiantes pra saber quem que foi o assassino da Odete Reutmann. E sabe quem era? Não vou contar, meu amigo, assiste lá. Que coisa absurda! E como se não bastasse ter uma das novelas de maior sucesso de todos os tempos, o Rui Barbosa não parou por aí, e fez Rei do Gado, em 1996, também considerado uma das melhores de todos os tempos. Esse cara realmente gosta de boi, né? E dessa vez nós temos aquela clássica história de duas famílias rivais que se odeiam, e aí o que acontece? Os filhos deles se amam e se casam e decidem fugir, né? É claro. Esse casal tem um filho, e esse filho cresce e se torna o Rei do Gado, né? Você imagina, o cara é o Rei do Gado. Tá com o berrante, é o moço! Oi, Letícia, né? Mas como as famílias deles eram obrigadas e os pais deles tiveram que fugir, ele nunca conheceu ninguém da família dele, e ele quer muito conhecer uma sobrinha que ele tem, porque ele está, né, prestes a morrer e quer deixar a herança pra ela. Chegam algumas pessoas dizendo ali, esse texto é sobrinha, e aí ele tem que lidar com aquilo porque pode ser golpista e tudo mais. Mas o mais legal é que o Rui Barbosa aborda durante toda essa trama a decadência do ciclo do café no interior de São Paulo, a modernização das cidades, né, no interior de São Paulo também, e o impacto da Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil. E pra você ter uma ideia, a produção dessa novela era muito insana. Isso porque eles basicamente construíram a casa principal em que se passava a novela dentro dos estúdios da Globo. Eram 600 metros construídos de casa. Eles construíram a casa dentro dos estúdios da Globo pra gravar a novela. E embora muitas das cenas se passassem na cidade do interior de São Paulo, eles também foram pra Itália pra gravar cenas que se passavam durante a Segunda Guerra Mundial. E tiveram cenas com mais de 300 figurantes recriando batalhas da Segunda Guerra Mundial. Você imagina o nível de produção e o preço disso, né? Inclusive, a maquiadora da novela fez um curso com a maquiadora Hollywoodiana que ganhou um Oscar de maquiagem. A recepção dos críticos da novela foi excelente. Na época, eles falaram que essa novela engoliu o cinema nacional pra você ver o tamanho que isso tomou. E com certeza foi merecidíssimo, apesar de que eles disseram que pro final a novela foi esfriando um pouco, talvez porque foi acabando o dinheiro pra investir nessas cenas épicas, né? É, meu amigo, tava lá o latifundiário e o pilantra Pedro Barros comprando votos, ameaçando pessoas, fazendo tudo que há de errado pra conseguir poder e influência naquela região. E aí surgem três irmãos, o Jerônimo, o João e o Duda, pra combater esse pilantra sujo. E, se você já sabe de qual enredo eu estou falando, sim, eu estou falando de Irmãos Coragem, de 1970. O nosso item da lista mais antigo aqui. A trama roda mais ou menos ali a partir do João. Quando ele encontra um diamante gigantesco ali na região, né? Porque tem muitos garimpeiros ali naquela região. Ele, ao invés de dar esse diamante pras autoridades, ou, enfim, fazer as coisas legais, ele simplesmente rouba pra si, porque ele já tá desacreditado na política, já tá desacreditado no Barros, já tá desacreditado em quase tudo. Depois que ele faz isso, ele ainda lidera um bando de revoltados garimpeiros contra o sistema e a política ali da cidade. Aí o outro irmão nele, o Jerônimo, né? Em tudo isso que tá acontecendo ali em paralelo, também está prostituído, está puto com a situação da cidade e resolve entrar pra política, não fazer o que o outro irmão fazia de errado, e entra pro partido oposto contra o Barros pra tentar bater de frente com ele e quebrar esses ideais malditos desse cara. E, por último, o Duda, que é o mais aleatório de todos, é só jogador de futebol, mas... Não tem nada a ver. Os outros batalhando ali e tal, e o Duda falou, ah, é isso aí não, vou jogar futebol, cansei. Mas aí, depois de um tempo, o Duda se machuca e não consegue mais jogar. E aí, ele vai se recuperar pra voltar a jogar. Será que ele vai conseguir? Não sei. Assista de novo. Que coisa absurda. E essa novela, ela é muito marcante pelo seguinte fato. Em 1970, como todos sabem, não era tão popular que TVs assim nas casas. Começou a se popularizar a partir dali, né? E a partir daquele momento, a primeira telenovela, ou uma das primeiras, né? Não tem se dado exatamente ali, porque é meio nebuloso, essas informações antigamente, a ser exibida no Brasil inteiro. Ou seja, nacionalmente, cara. Isso é muito sensacional. E, meu amigo, pensa numa novela velha. Ela é de 1970, era pertidão. Desculpa aí, meus coroas. Mas essa aí, não tem como defender vocês. É muito velha. Pra fechar com chave de ouro, a novela que mais chamou atenção, mais foi falada, mais parou o território nacional brasileiro, a novela mais comentada e mais pesquisada no Google de todos os tempos, meu amigo. A novela mais famosa é... Para tudo aí! Não pula o vídeo rapidinho, por favor, se inscreva nesse canal, porque vai ajudar muito a gente a ganhar inscritos e a gente vai cada vez mais crescer. E, pô, essa lista aqui ficou sensacional, né? Pelo amor de Deus, se você não gostou. Também deixa um curtir no vídeo, porque faz com que o nosso vídeo chegue lá em cima. E não se esqueça de seguir nossas redes sociais, porque ela tem indicações de filmes, séries, games, livros, tudo, rapaz. Tem tudo lá. A gente é multi-plataforma, multi-disciplina, a gente é tudo, entendeu? E a gente edita, a gente produz, a gente faz tudo nesse canal. Então, dá uma moral pra gente, porque a gente ganha zero reais por enquanto e a gente precisa dar sustento para os nossos filhos. Não, brincadeira, a gente não tem filho ainda. Muito bem, obrigado. Mas, não se esqueça de dar aquela ajuda pra gente. Vamos voltar pro vídeo. Avenida Brasil, de 2012. Se você estava vivo e era suficientemente maduro para entender o que está acontecendo ao seu redor, você deve se lembrar do burburisco que foi Avenida Brasil. Ela foi exportada para mais de 100 países, traduzida para mais de 19 idiomas. Então, você tem uma ideia que ela era gigantesca. É considerada pelo Guinness Book como a novela mais rentável da história, tendo gerado 2 bilhões de reais para a Rede Globo. Para você ter uma ideia, ela só perde para Cassandra e para Bete a Feia, que foram as novelas mais exportadas pelo planeta. Por essa você não esperava, hein? Eu duvido que você esperava que Bete a Feia ia ser a novela mais exportada de todos os tempos. Mas a novela se destaca por ser realmente ter uma história muito boa, muito convincente, atuações muito boas e foi uma das primeiras novelas da Globo que teve uma cinematografia digna de Hollywood. Porque a novela tem um aspecto do cinema, tem correção de cor, tem uma preocupação diferenciada com a narrativa como nenhuma outra novela tinha. E tudo isso, em conjunto, fez com que a novela tivesse um grande sucesso. A história, para quem não lembra, era mais ou menos sobre o Tufão e a Carminha, né? A Carminha era uma interesseira que estava ali tentando tirar proveito do pai da Rita. Porém, o pai da Rita foi atropelado pelo Tufão e a Carminha, vendo a oportunidade ali, tentou se aproveitar do Tufão e casou com ele, abandonando a Rita, inclusive mandando ela para viver num lixão. A Rita cresce, né? Depois de muitos anos com essa sede de vingança e vai trabalhar na casa da Carminha, né? Ela não reconhece mais, né? A menina cresceu só para poder ter a sua doce vingança. E quem é que não se lembra da vinheta com o Kuduro, né? E nem aquelas finalizações da novela que pareciam quando você morre no GTA V. Não, sério, para você ter uma ideia, a novela fez tanto sucesso e o pessoal gosta tanto dela que em 2020, né? Ano passado, uma das pesquisas mais feitas no Google era quem matou o Max. Segundo a imprensa e os jornais por aí, essa novela parou o Brasil. Literalmente, não tinha gente na rua. Eles mostraram as ruas mais movimentadas da cidade e durante o capítulo final da novela as ruas estavam vazias. E aí, faltou alguma novela aqui para a gente? O que você acha? Qual a novela que mais te marcou? Qual faltou nessa lista? Comenta aí embaixo para a gente. Não se esqueça, por favor, se você acabou de ver esse vídeo ou se você não tem muito costume de entrar no YouTube, se inscreva no canal, curta o vídeo porque ajuda muito a gente e o vídeo vai ser recomendado para todo mundo. Compartilha isso com todos os seus coroas e com todas as pessoas que você acha que gosta de novela ou sabe que é viciada porque ela vai amar ver esse vídeo. E também, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Espalha para todo mundo, papagaio, todo mundo. A gente aqui, está para divertir vocês. toda quarta, toda sexta, quase todas as segundas tem vídeo, quase três vídeos por semana. Então, tem muito conteúdo legal para vocês. Vocês podem pedir coisas aí e, claro, também nós temos um podcast quinzenalmente. Vai ter um link na descrição do vídeo para você acompanhar lá que a gente tem muito mais conteúdos e umas conversas muito mais legais por lá também. Muito obrigado para você que assistiu. A gente se vê no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho